Eu jogo esse Ah Ae, acho que já pegou Ah não Não acredito nisso não GG moleque, parabéns Ae pô GG viu, não adiantou muito não Hein meu cria GG cara Quantas vezes Você saiu Ataco CDK Chora muito E ae meus cria Bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez aí Trouxe o combi Pra vocês aí Da fruta mais pedida Do canal Dos comentários aí Vocês ficam comentando Oitavo dia pedindo string Oitavo dia fazendo isso Décimo dia fazendo aquilo Tem como você mandar O combi de string Com vários tiros de lutas E eu Dessa vez aqui Trouxe com o Sharkman Karate Por que? Porque eu nunca trago Sharkman Karate Então galera O combi é isso daqui Se liga só Você vai fazer isso aqui Vai mandar esse Aí puxa Vai esse 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 E esse aqui Então já bora lá Pro pvp meus cria Se não deixou o like Não se inscreveu Essa é a hora Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Comenta a próxima fruta E vamos indo Pvp com ice aqui Bora Ele é mic Pelo visto Beleza Já mandamos ele Já até usou A ice ali Já pra congelar Pai Moleco tá insano ali Tomou também Não adianta não Não adianta Aqui nós é o trem Tem várias Gente de mandar o combo Rapaziada Eu vou tentar começar o combo Com as quadras aqui Tá ligado Ó Agora eu vou tentar começar Com outro jeito De outro jeito Ó Temos aqui Ó Ah Não consegui mandar o bagulho Eu cliquei no botão Parece que não foi Tá com mal contato Ó Ele vai querer congelar Vou jogar ele pra cima Vou jogar a prisão ali Hum Tô muito longe Ficar voando aí É complicado Tadias Tu vai voar Só pra não Não ser pego pelo Tá Então vamos lá Então vai ele pra cima Boa Ó Andamos E vai morrer Morreu É só segurar até o final Arranca muito dano É isso GG Quer de novo Então bora Ó Levantar ele Não foi levantado Opa Conseguimos pegar Já manda o combi já Parceiro Hum Ficou muito longe Não ia dar Eu tinha que ter o tridente ali Mas como eu puxei ele Eu fiquei sem o tridente Galera Ó Caraca Não era pra usar esse ataque Mas tá Beleza Morreu Esse pré-dict aí Pré-fire Pré-tudo aí É muito maravilhoso Né rapaziada O cara quitou Não quis mais Bora Pede a pezinha aqui agora Com esse danado aqui Ele é Rumble E CDK Então você já sabe Que vai ser um Um pouquinho problemático Né Porque esses caras aí Parceiro De Rumble e CDK Sabe que tem um combi Maneiro Ó Esse aqui Pelo visto Por enquanto Ele tá só na Spamando Só jogando Ataque Em cima de ataque A gente vai pegar ele na boa Vamos esperar um pouquinho aqui Vamos pegar ele na boa Rapaziadinha Vai ser maneiro Vai ser top Vai ser top Calma Ó Travou Ele já tinha vindo pra cá E continua lá Tá vendo Isso que ferra o jogo O game Vamos jogar ele pra cima Vamos jogar ele pra cima aqui Se poser feio Se poser feio Poder feio Rapaz Caraca Pegou ainda Ota Mano Pegou ainda O bagulho O moleque tá ajudando o cara Mano Ai complica Ai complica Ai complica Vou tirar essa Tá caçou o guito aqui Ó Não precisa spamar não Meu lindo Fique tranquilo Aê Joga pra cá E vai passar por cima dele Beleza Boa Hum Não pegou Caraca Vou ter que mirar Calibrar mais Essa minha Essa minha Essa minha mira Mano Calibrar essa minha mira Que tá triste Ih Não pegou não A dele pegou E o mano pegou Já vai espacar Esse aqui não foi Jogo esse Ah Aê Acho que vai pegou Ah não Não acredito nisso não GG GG moleque Parabéns Aê Pô GG Não adiantou muito não Meu cria GG Cara Quantas vezes Você Saiu Ata CDK Chora Muito Chora Demais Cara Reclamando Quantas vezes Ele tacou Soguita Quantas vezes Ele tacou CDK Me explique Ai 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 � Aful É Ah Ixi, vamos ver qual vai ser a reclamação dele agora rapaziada, muito choro Muito choro É muito choro, choro Muito choro PP com batata aqui ó, aí sim moleque Calma, joga lá, ai tá muito longe meu deus do céu, misery ford moleque como é que ele chegou lá longe tão rápido Ah, eu acho que ele usou os 3 TP de uma vez só filho, tututu Olha Joguei esse, tome, receba parceiro, parou, tomou Comigo a história é essa parceiro Boa Olha, peguei Peguei Ae GG Se combina aí, fala dele Eu só usei o Z da String Mas funcionou do mesmo jeito Bora, pvp de cria Ó, vamos teleportar pra perto dele Pronto, aí eu vou mandar esse aqui Caraca Ae, já consegui pegar no combo já Caraca Aí pego, mando esse, esse e depois esse E aí eu termino com ele Termino com esse Tá Beleza, mando de novo aqui Aí vai esse Esse e esse Ae GG Amassamos o Dog Eu só fiquei falando esse, 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 esse Tava na minha cabeça, tava imaginando os ataques Só que eu esqueci o nome deles Eu fiquei, esse, esse, esse Bora, mais uma com o Dog Vamo lá, Dogzia Vou te botar pra voar Ih, peguei o Dog Eita Eita, sai de perto Ah, ele girou Franquei oito mil dele, tá? Cuidado, hein Ó Dei mole Agora vai Agora vai Ih, até o final, tchau Ae, pô GG Demorei, demorei, mas vai Quando eu falo agora vai porque vai Mais uma aqui Com meu mano play Ih, peguei Peguei Não Tchururu Tchururu Ó Toma Já vai tomar já Em Caraca, mano, eu mandei o bagulho errado Mandei o combo errado, mano Vai Mandar, ó, mandar esse Aí vai Não, não Brincadeira, cara Brincadeira nada, rapaz Ah, ainda bem que ele usou esse poder aí Senão ele tava lascado, filho Opa, e aí, meu Joe Ah, eu não gostei disso, não Isso aí foi terrível, pra mim isso foi Terrível Ó, ele ativou aqui o fish dele Ah, vai Morreu Aí, parceiro Bagulho doido Muito bom, gostei O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Se gostou deixa o like, se inscreve Comenta a próxima fruta Prometo que eu vou trazer fênix Fica tranquilo, rapaziada Mas eu tenho que o pai despertar ela É fogo Mas valeu, hein Tamo junto Um beijo e até a próxima Não é mais É isso inscrição